Lucas capítulo 5, o senhor espera mais de nós, o senhor espera, espera, Lucas capítulo 5, é a pesca maravilhosa, mas a história nós conhecemos, são essas revelações que Deus nos dá, Lucas capítulo 5, diz assim, e aconteceu que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, verdadeiramente o homem tem sede de ouvir a palavra de Deus, tem um vazio dentro dele, o homem necessita disso, toda pessoa tem vontade de ouvir a palavra, até aquele que se intitula ateu, não, não crê em Deus, ele quer ouvir, ele quer conhecer, pode ter certeza disso, por quê? Porque o homem foi criado por Deus e para Deus, então o homem tem sede de ouvir a palavra, eles estavam aqui se aproximando, querendo, apertando e tudo para ouvir a palavra, e estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar dois barcos junto à praia do lago, e os pescadores, já vendo o descido deles, estavam lavando as redes, viu estar dois barcos junto à praia do lago, essa semana eu falei que Deus, Jesus vê, o senhor Deus vê o que nós não estamos vendo, eu estou dando uma continuação, ele entrou para ali na casa de Pedro, e ele viu a sogra de Pedro, enferma com febre, Mateus fala desse jeito, Mateus, só para recapitular, Mateus 8,14, diz, ele viu a sogra de Pedro, enferma com muita febre, em João capítulo 9, diz que ele viu um homem cego de nascença, ele viu o Zaqueu querendo encontrá-lo, em cima da árvore, aqui ele vê pessoas que estavam aceitando uns assim o fracasso, como às vezes nós também, estão lavando as nossas redes, alguma coisa da nossa vida que nós já desistimos, não esperamos mais, não queremos mais, temos que aprender a ouvir o senhor, ele viu, dois barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido dele, estavam lavando as redes, pessoas que tinham desistido da tarefa dele, da missão deles, e entrando nos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão, sem querer filosofar, sem querer espiritualizar a palavra, mas a verdade é que tem horas que nós também precisamos de fazer desta maneira, precisamos nos afastar um pouquinho, entenda da terra, ou é, dos amigos, não que seja até amizade, eu lembro quando eu comecei no Evangelho, eu estava, eu fui no local onde eu fui criado, e encontrei uns amigos, e um deles falava assim, eu contei para um, que eu estava indo na mocidade da igreja, estava me sentindo bem, né, eu estava com muita depressão, pânico, muita perturbação na mente, eu falei para ele que estava bem, e ele certamente comentou com os outros amigos, e quando eu cheguei na roda dos amigos, todo mundo lá bebendo, aquele negócio todo, e eles sabiam que eu não estava bebendo, mas não sabiam os outros que eu tinha ido para a igreja, eu estava começando na fé, e quando eu cheguei, um deles falou dessa maneira, eu, rapaz, eu ouvi falar que você agora é crente, e eu novo na fé, eu sabia, eu falei, crente até o diabo, ele é, eu sou de Jesus, mas não neguei Jesus não, falei, eu sou de Jesus, aí um outro veio, mostrou um negócio de uma estrela lá, com sei quantas pontas, isso aqui que é bom, não sei mais o que, aí começaram a falar de crentice, eu disse, eu entendi o que? Eu entendi que era mais fácil, entenda bem, eu, entenda bem, era mais fácil, eu me afastar deles, do que entenda, era mais fácil, eles me trazerem, levarem de volta para o alto, do que eu trazê-los para Jesus, por quê? Porque a minha rede estava vazia, eu não sabia mais nada do que falar, só sabia falar aquilo, eu estava novo na fé, entende? Eu estava novo no entendimento do evangelho, então, eu preferi o que? Me afastar, às vezes temos que nos afastar, temos que ficar um pouco mais longe, e aqui é o que está dizendo, eles, depois, anos depois, eu voltei, entende? Eu lembro que um ano e pouco eu voltei, já estava diferente, aí já não foram, depois até o pastor Leandro foi quando nasceu a minha primeira filha, ela vai fazer 37 anos agora, então tem bastante, eu já era pregador, eu fui lá que a Sara nasceu, nós fomos doar sangue, né? Ela foi, seria o SUS de hoje, né? Que ela teve, é o hospital público que ela nasceu, então nós fomos lá, e tinha que doar sangue, doamos sangue, o pastor Leandro está comigo, e eu fui lá onde eu fui criado, aí um colega dali falar com um copinho de ping, mas tudo já não respeita, já respeitava, e depois eu voltei mais tempos depois, para orar por eles, orei, fiz reunião com eles, e tudo era diferente, mas o que estamos vendo aqui, a minha rede estava vazia, eu entendi que eu tinha que me afastar deles um pouco, e fazer o quê? Me aproximar e aprender com Jesus, vamos repetir aqui, e entrando no barco, entrando num dos barcos que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão, e quando acabou de falar, disse a Simão, faz-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar, o Pedro era um pescador profissional, ele poderia ter questionado o Senhor, Senhor, eu sou profissional, eu vivo da pesca, eu trabalho com isso, quer dizer, eu vivo disso, Senhor, não tem jeito, eu já trabalhei, tudo bem, não, aprenda a ouvir o mestre, mesmo quando a lógica diz ao contrário, mesmo quando você tem entendimento, se a palavra de Deus falar algo, falar algo, fique com a palavra, Jesus é a palavra de Deus, o Pedro não questionou, olha o que ele fez, e respondendo, Pedro disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas, por que mandas, lançarei a rede, ou a outra tradução, diz assim, sobre a tua palavra, lançarei a rede, somos nós, ainda que você tenha o diagnóstico, que não tem mais jeito, mas Deus, o Senhor diz que para Deus não é impossível, então eu vou continuar orando, eu vou continuar crendo, que o Senhor faz o impossível se tornar possível, aprenda, não lance a rede sozinha, lance sobre a palavra de Deus, não ore por orar, ore sobre a palavra, ore com a palavra, ore com aquilo que Deus falou, ele está dizendo, sobre a tua palavra, eu lançarei a rede, ou por que mandas, lançarei a rede, quer dizer, eu vou agir de acordo com a tua palavra, nós vamos ver, e nem sempre o que Deus manda, é normal, vamos sair daqui, vamos até Ezequiel capítulo 37, depois eu vou voltar, que tem muita mensagem ali para nós, Ezequiel 37, não vou ler tudo não, já vou pegar o versículo 7, tá, 37, 7, então profetizei como se me deu ordem, e qual foi a ordem do Senhor? volta um pouquinho, que aí eu tenho que falar isso aqui, que é muito importante para você, olha o que ele diz, versículo 3, e diz, filho do homem, poderão viver esses ossos? e eu disse, Senhor Jeová, tu sabes, então me disse, profetiza sobre esses ossos, e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra, peraí, imagine se fosse hoje, mandar falar aos ossos secos, mas ele mandou, às vezes ele manda, e nós não queremos fazer, por que? você lembra da primeira aos Coríntios 1,19, o que que o Paulo fala? 1,18, desculpe, o que que ele diz lá? olha o que ele diz, porque a palavra da cruz é o que? loucura, para os que perecem, basta para nós, loucura, eu vou falar, entenda, aos ossos secos, eu vou, entenda bem, lançar a rede, se eu já trabalhei a noite toda, sou pescador, e vi que essa noite não está legal para isso, essa noite não está, já eu vou falar, amarelo não está para peixe, mas quando Deus manda, e às vezes nós, desculpe a expressão, somos cabeçudos, nós queremos agir da nossa maneira, e não queremos, não conseguimos nos dobrar diante de Deus, por isso que a nossa rede continua vazia, e por isso nós não conseguimos dar testemunho para as pessoas, o mundo, eu falei no culto anterior, o mundo espera mais de nós, o mundo espera que a nossa rede não esteja vazia, mas a nossa rede está, mas não é só cura e prosperidade, não pessoal, é em tudo, eu falei, quem que xinga, ele não espera ser xingado por você, ele espera uma reação diferente, porque se você falar alguma coisa, ele vai logo dizer, você não é crente, não é mais ou menos assim, um dia um cara falou um desaforo para mim na rua, você pensa que na aprovação que tempo, e quando eu falei, mas não briguei com ele, eu só falei assim, Deus te abençoe, Deus te abençoe, ele falou, você não pode não, eu posso, você não pode ficar nervoso não, assim mesmo, ele disse, você não pode não, você não pode, quer dizer, o mundo espera de nós uma reação diferente, mas por quê? Porque não estamos ouvindo a Deus, às vezes o que Deus manda você fazer é loucura, mas então o cara me xinga, eu não devo xingar, é a Bíblia diz ao servo do Senhor, não convém contender, eu não vou discutir de maneira alguma, por quê? Porque eu estou seguindo a palavra de Deus, aí voltando no Ezequiel, eu disse, então provê a ciclo 7, profetizei como se me deu ordem, não faça de outro jeito, ainda que seja loucura, ainda que aparentemente seja loucura, João capítulo 11, versículos 39 e 40, mas tem um versículo muito importante para nós já já, disse Jesus, tirai a pedra, Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque já é de quatro dias, mas ele mandou tirar a pedra, nós já aprendemos que Jesus não queria ver um corpo em dentro apodrecido, Jesus não queria ver um corpo em decomprimento, oposição, Jesus queria operar um milagre, um dia um pregador falou, o que é mais fácil, ressuscitar um morto de quatro dias, ou tirar uma pedra? O que você acha? Por mais que a pedra seja pesada, o que é mais fácil? Tirar a pedra, o mais fácil é você que tem que fazer, o difícil é ele, o impossível é ele que faz, o que nós temos que fazer? Versículo 40, disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres, verás, a glória de Deus, não era a Marta, a mulher, desculpa, tem muita mulher forte, você vê aí, MMA, as mulheres que brigam, você vê, que bate, bate bem mesmo, e se pegar homem, bate também, estão preparados para isso, mas não, a Marta só tinha que crer, aí tinha os amigos, tinha homens, colegas, vizinhos, parentes que tirariam a pedra, ela tinha que simplesmente crer, somos nós, nós temos que crer, mas o que é crer? Agir sobre a palavra, ainda que pareça loucura, aí nós veremos a glória de Deus, mas, vamos voltar então no Lucas, no capítulo 5, que eu falei que tem uma palavra especial para você, Lucas capítulo 5 ainda, nós paramos no versículo 5 também, e respondendo, Simão disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede, e fazendo assim, Como Jesus mandou, não briga, não discuta, tem que fazer como ele mandou, fazendo assim, quer dizer, como ele mandou, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede, opa, a rede não estava mais vazia, vazia, se a rede não está vazia, você pode fazer isso, o que? Se aproximar dos amigos, chegar mais perto deles, porque aí você não está com a rede vazia, quando a rede está vazia, você fica longe, porque você tem que buscar de Deus, ouvir, para você ir com a rede cheia, e fizeram sinal, os companheiros que estavam no outro barco, aí você pode chamar pessoas, que estão em outros lugares, em outros credos, entre outros crendices, você tem que fazer isso, mas com a rede cheia, quando então eu voltei lá, eu tinha testemunhos para dar, eu podia falar para eles, entenda bem, que eu estava livre da depressão, eu podia falar para eles, o que Deus fez na minha vida, eu tinha muitos testemunhos para contar, contei até a história de um amigo de lá mesmo, que me procurou, porque estava com depressão, aí eu podia contar várias histórias para eles, da mulher, lá em Curitiba, que tinha um buraco na perna, e Jesus fechou o buraco, diante dos olhos de todas as pessoas, aí eu vou, a minha rede cheia, eu posso falar, a mesma coisa a você, o mundo espera o cristão com a rede cheia, ninguém vai lhe atender, se a sua rede estiver vazia, e fizeram o sinal, para que isso fosse, e foram, eles virão, a fé sem obras, está morta, eu não falei para você, que eu teria algo importante para dar, olha o que ele está dizendo aqui, eles só virão, quem? os amigos, os familiares, que hoje estão longe, até nós mesmos, nos recheiramos, nós aguentamos, de ouvir os palavrões, de ouvir as conversas, as coisas, acabamos nos afastando, mas quando a nossa rede está cheia, e quando nós mostramos, mas não é apenas cheia, como eu falei, de cura, e de milagres, de prosperidade, não, de transformação de vida, de santidade, eles não aguentarão nem falar, palavrão perto de nós, se já ouviram o Deuteronômio, eu já citei várias vezes, leia, medite naquilo, isso está acontecendo com você, Deuteronômio 28, 10, e todos verão, que é chamado pelo nome do Senhor, e terão o que? Temor, o que é temor? Respeito, o que é temor? Respeito, e, fulano está aí, verdade, eu lembro que eu fiz um curso, numa sala de aula, eu tinha um professor, que era juiz de direito, e quando ele falava alguma coisa, ele disse, Jaime, por favor, tapa os ouvidos, ele sabia que eu não gostaria de ouvir, o que ele ia falar, amigo, nós temos que chegar assim, a nossa rede não pode ficar vazia, é cheia de magnitude, bom testemunho, as pessoas vão notar isso, e vai ter mais, e diz uma coisa aqui, que é bonita para mim e para você, foram ambos, encher os barcos, de maneira quase que iam a pique, até mais, e vendo isso, Simão Pedro, prostou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-lhe de mim, porque eu sou um homem pecador, ele entendeu o que, que aquilo ali foi um, sei lá, que foi uma coisa divina, porque os pandos se apoderaram, de todos que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito, e de tal modo, também de Tiago, e de João, filho de Zebedeu, que era um companheiro de Simão, e disse Jesus, Simão, não temas, de agora em diante, serás pescador de homens, e, levando os barcos para a terra, deixaram tudo, e os cegueiram, por favor, não entenda errado, o que eu vou falar, nem para todos, o chamado, não é para todos, mas quantas pessoas, não teriam coragem de fazer isso, mas só pode fazer isso, quem é chamado, para fazer a obra de Deus, o missionário, eu estava conversando comigo, o pastor Anselmo, é nosso pastor na Argentina, hoje ele completa 30 anos de ministério, e ele disse, pastor Jaime, eu quero agradecer a Deus, pela sua vida, que há 30 anos atrás, lá na Praça de Sal, o senhor me deu uma oportunidade, no culto das 11 horas da manhã, isso foi há 30 anos atrás, ele hoje é o nosso líder, lá na Argentina, ele falou sobre isso, eu comentei com o missionário, ele lembrou, que depois disso, o pastor Anselmo, já fez isso com outros, quer dizer, o que eu fiz com ele, deu para outros, o pastor Fernando, que é o nosso líder de Curitiba, líder do Paraná, ele era jogador de futebol, e jovem ainda, quando ele conseguiu, o primeiro contrato, profissional, e ele estava aí, disse, pastor, quero agradecer pelas suas orações, era obreiro na igreja, a ele, eu não vou poder ficar muito, na obra de Deus vindo, que agora eu tenho um compromisso, eu me tornei um jogador profissional, e graças a Deus, você sabe que minha mãe, ela é separada do meu pai, há muitos anos, e tudo, e agora nós, então eu vou ter um contato, vou poder dar uma vida digna para ela, e ele só falou assim, e as almas? Ele foi para casa, pegou o contato, rasgou, até hoje, o clube está esperando por ele, mas não é para, estou dizendo que é para todos fazerem isso, foi o caso, porque muitos, vão ter a rede cheia, e vão ser pescadores mesmo, vão ser processados, porque a igreja precisa de colunas, dizem místrias, não é verdade? A igreja precisa de pessoas que cresçam, mas pessoas que não sejam, com a prática da avareza, o que é isso? Que não vão amar o dinheiro, mas que vão ser colunas, e não se amarra a boca do boi, que debulha, por favor, não estou preparando você, para depois passar a sacola, não estou preparando para você crescer, e depois sim, você até encher a sacola, você crescer, ser coluna da casa de Deus, Deus pode dar para você, um ministério de empresário, você ser um empresário, um empresário do peixe, que é a revelação para alguém aí, o outro vai dar, não sei onde Deus vai te chamar, Deus tem levantado colunas, um rapaz estava falando para mim, na época da pandemia, o sublime dele estava com uma motinha, aí fazia negócio de entrega, entrega, ele foi, rapaz, eu posso, aí formou um aplicativo, comprou seis motos, como diz o do crediário, ele tem uma empresa hoje, fatura, tanto ele falando para mim, o que aconteceu, Deus está levantando esse pessoal, que vai fazer deles coluna da casa de Deus, Deus vai fazer, mas alguns, vão ser chamados para deixarem a rede, e Deus não chama você no fracasso, Deus chama você no sucesso, Deus fez isso, e ele fez, aí diz aqui, e de agora será, e levando, e levando os barcos para a terra, deixaram tudo, e o Senhor, irmão, tem muita revelação, mas isso é que Deus quer falar o seu coração, se Deus lhe chamou para o ministério, não tenha medo, mas se Deus chamou você também para ser coluna, seja coluna, que a igreja precisa, amém?